E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Persona 5 The Royal E galera, eu trago pra vocês hoje alguns comentários sobre a abertura do título que foi divulgada hoje mais cedo Vou deixar um link, caso você não tenha visto, para que você possa conferir É uma abertura de um minuto e meio, assim como era a abertura original E ela vai ter a nova música, Colors Fly High, assim como era esperado Que é uma música um pouco mais alegre se comparado ao Wake Up Get Out There Que era utilizado na versão original do Persona 5 Então por isso eles vão ter um clima, uma estética bem diferente na música se comparado à versão original Esse vídeo de abertura é até bem polêmico, porque a galera ficou bem dividida em relação às animações vistas aqui Não apenas pelas escolhas estilísticas, mas como também pela qualidade da animação em alguns frames Já que se tratando de jogo de videogame, normalmente certos frames das animações são mais bem feitos se comparado a um anime E vale lembrar que toda a produção das animações do Persona 5 The Royal e também do Persona 5 Original São da IG Production, que é um estúdio diferente do que animou o Persona 5 The Animation Para quem não lembra, o Persona 5 The Animation foi animado tanto pelo estúdio Cloverworks Como também pelo estúdio A1 Pictures, que são conhecidos por ter animações bem complicadas em certos momentos De não manter a solidez e até fazendo episódios do anime ter uma animação gritantemente ruim Eles deram uma melhorada no anime por conta das críticas, mas no geral é algo bem mais aceitável da gente ver dentro de um anime Que vai passando ali semanalmente, do que se comparado a um jogo de videogame Então eu mesmo pensei que eles poderiam ter trocado a produção das animações do game, mas não foi o caso A IG Production continua animando o jogo Ele começa até com umas animações legais, tirando um close na cara do Ryuji Que mostra um pouquinho da animação meio tosca, digamos assim E também até colocaram a máscara do Joker, falando You are myself and I yourself Que seria aquele jogo do Persona Dizer que o Persona é você e você também é o Persona Seria essa dualidade entre o personagem e o Persona E deixaram ali o Joker sem a cabeça Só com a máscara ali realmente ficou uma cena bem tosca Até utilizaram o Take Your Heart também Enfim, esse início ficou muito esquisito A parte ali dos Phantom Thieves com a maleta Eu até gostei, foi o que tinha aparecido no trailer e tudo Até relativamente bem animado Ele tem uma estética visual também bacana Agora o problema é quando eles pegam os Phantom Thieves em mais uma ideia bizarra E fazem eles saírem batendo em, digamos que diamantes Eles batem ali nos prédios, os prédios eles viram uma espécie de diamante Uma matéria colorida E é super tosco porque eles estão gigantes e estão acertando a cidade Realmente é estranho Eles estão tematizados com a roupa do terceiro semestre Uma roupa mais de inverno, um dos recursos introduzidos Nesse jogo E até Kazumi Oshizawa faz uma aparição Ela tem aí uns frames bem legais Isso eu já achei que condizou bem mais com o jogo Não somente essa questão dela estar dançando Mas como você ter uma parte mais monocromática Então eles ficam oscilando entre uma parte que se domina mais o vermelho Como era a abertura original E uma parte mais colorida que justamente é o que a gente viu anteriormente Então a parte da Oshizawa eu acho que funciona bem dentro da proposta do título Ela até gera alguns diamantes Os Phantom Thieves acabam observando aquilo Existem, se você for aquele cara mais crítico em relação à animação Muitos frames ali estranhos No meio dessas animações dos Phantom Thieves Que lembram bastante o anime E toda a estética da A1 Pictures Se você olha de uma forma mais atenta O que é meio complicado para uma abertura Já que a abertura normalmente tem uma fluidez maior Eles também colocaram a Cat na opening Eu achei isso legal Porém o A-Cat ele é retratado ali de uma forma Até engraçada Ele está deitado no chão O Joker se joga E o Joker fica olhando ali para o A-Cat Ficou bem esquisito isso aqui E até seria mais interessante eles abordarem a dualidade do A-Cat com o Joker Como é por exemplo na abertura Dark Sun do anime Que eles mexem bastante com isso Eles ficaram assim muito amiguinhos Nesse primeiro momento e tal E ele vai finalizando ali com os Phantom Thieves fazendo algumas graças Se você para assim para analisar É uma abertura que ela não decide exatamente a estética dela Uma hora são várias cores Em tela o que faz referência claramente a música Colors Fly High Que está tocando aqui Que seria cores voam alto em tradução literal Então faz sentido E outras você já tem Por exemplo a Kazumi Ushizawa Mais monocromático O Joker saindo de cena Também mais monocromático Focando no aspecto do vermelho e do preto Que é justamente a proposta inicial da abertura Então é uma abertura que ela tem um estilo diferente No geral o Color Fly High Que é uma música excelente Ela acaba não mesclando muito bem com a parte da animação O que fez muitas pessoas assim Ficarem um pouco com raiva da abertura Porque se você compara a primeira abertura A primeira abertura ela tem uma animação mais sólida Porém a animação da primeira abertura São muito menos elementos Se comparado a abertura atual Eles trabalham com menos personagens em tela Eles trabalham com cenário menos detalhado Tudo isso é de uma animação de qualidade inferior Digamos assim em termos de detalhes Porém ela entrega muito mais na parte da fluidez Na sincronia da música com o que está acontecendo em tela E ela acaba até dando um mistério Em relação aos outros integrantes dos Phantom Thieves e tal E essa aqui já sai revelando todo mundo O que é bacana também para quem já conhece o título Mas para quem não conhece talvez fique um pouco estranho Você ver esses personagens sem saber quem exatamente é Mas lembrando que eles fizeram a mesma coisa com o Golden Então no geral tanto o The Royal como o Golden Eles parecem não casar muito bem com a estética do jogo Pega por exemplo a abertura 1 do Golden Que tem lá as TVs Tem lá um ar de mistério Já que a gente está falando de investigação Ela casa melhor Ela é muito mais monocromática Do que a abertura do Golden A abertura do Golden ainda mantém a estética do Amarelo ali por trás e tudo Até mais que era o The Royal Mas no geral ela acaba falhando em entregar esse clima de mistério O The Royal é a mesma coisa É uma abertura extremamente dançante Em um jogo que tem uma certa seriedade Ela parece não casar muito bem E lembra um fanservice esquisito O que já era até esperado pela própria ideia Dos Phantom Thieves ficarem dançando nas scans E etc Então eu acredito que é uma abertura que ela vai dividir Opiniões Lógico que aqui você vai ter mais detalhes na abertura Talvez não com a mesma consistência da abertura anterior Então é um caso a ser também avaliado Mas as coisas parecem não casar Às vezes o mais simples Ele é um pouco mais eficiente em representar a mensagem Que eles queiram representar com essas aberturas Então no geral gente Os comentários sobre essa abertura do The Royal são esses Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Vou ficando por aqui E até a próxima jovens Fui! Tchau! 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 Tchau!